Música Antes de começar a contar a história do vídeo de hoje, eu preciso dizer que eu assisti o nascer do sol mais bonito até agora dessa viagem. Isso aconteceu em Alagoas. No último vídeo você acompanhou minha passagem por Sergipe, onde eu acampei na Praia do Saco e conheci um pouco da região. De lá, meu objetivo era ir direto para o terceiro estado da expedição. E é isso que você assiste a partir de agora. Música Bom dia! Seis da manhã, com o sol batendo na cara. Acordei super cedo hoje. Acordei uns cinco e pouco, na verdade. Fiquei enrolando ali na barraca. Acordei mais cedo porque eu já vou direto pegar a estrada. Então, hoje eu vou para Alagoas. Vou para Maragogi, na verdade. Então, tem uns quatrocentos km aí pela frente e quatrocentos e pouco. Na verdade, quatrocentos e talvez muitos. Então, eu já vou tomar café, vou guardar ali as coisas e seguir para a estrada. Vou deixar umas coisas ali secando porque meio que choveu, né? Então, é melhor deixar secando e fazer todo aquele processo de limpar tudo antes de guardar. Mas é isso. Eu vou fazer isso tudo agora e vocês acompanham aí. Na verdade, eu vou... Não vou tirar essa parte de cima agora, não. Vou deixar secando aí mesmo porque já está quase tudo seco. É que é isso, né? Ontem, quando eu botei a lona, já tinha chovido. A gente já tinha chegado e tal. A gente pegou chuva na volta e foi nessa hora que molhou. É... Mas então, eu vou só tirar as coisas de dentro. E aí, quando está batendo sol, o sol está vindo direto para cá, ela vai secar rapidinho. E aí, quando está batendo sol, o sol está vindo direto para cá, ela vai secar rapidinho. E aí, para tomar café da manhã nessa padaria aqui, comi um pão na chapa e tomei um cappuccino. E... Vamos seguir. Para chegar em Maragogi, eu tinha duas opções de trajeto. A primeira e mais curta incluía uma balsa. A segunda e mais longa era somente por terra. Em ambos os caminhos, a previsão era que eu passasse mais de oito horas na estrada. Fiquei com receio da balsa ser demorada, assim como foi em Salvador. Então, preferi fazer o trajeto mais longo mesmo, já que a diferença de um para o outro era só de 20 quilômetros. E a previsão era que no trajeto mais longo, eu passasse um tempo menor na estrada. Então, assim, segui meu caminho. Fiz uma pausa aqui em Aracaju, porque... Cara, isso aqui está soltando, ó... Esse... Esse velcro aqui. Isso já vinha acontecendo desde tramposo. Eu acho que com a trepidação ali daquela estrada de terra, que foi uma estrada realmente horrorosa. Às vezes foi fazendo com que o velcro fosse cedendo ali. E aí eu consertei ali, coloquei um elástico e tal. Ficou super ok. Mas hoje isso está acontecendo constantemente. Às vezes eu olho no retrovisor, aí a tira lá do velcro está para cima. E aí eu vou colocar um outro elástico, amarrando em outros lugares também, que não tinham sido presos ainda. Para que não aconteça nada na estrada. Porque, assim, gente, é... A PCX, ela é uma escuta que é vendida para ser usada na cidade. Ela não é vendida como uma moto para rodar aí na estrada. Então tem muita coisa, muito equipamento que não foi feito para ela. E as pessoas pegam e adaptam. Como foi o caso do que eu fiz ali com os afastadores de alforje. Eu fiz, não. Fizeram e eu comprei. Mas é isso. E as bolsas também não são bolsas específicas para a PCX. São bolsas universais. E é de tecido. Então é um pouco mais frágil mesmo. Enfim, aí eu coloco os elásticos para ficarem um pouco mais presos. Não acontecer nenhum acidente na estrada. Nem a bolsa prender com peso. É sempre bom equilibrar o peso. Mas às vezes acontece de pender mais para um lado ou para o outro. Então, o velho que ele segurava ali, mas com o tempo vai cedendo. Com o uso mesmo também. Com a chuva que molha, né. Terminando aqui, já pego o meu caminho de volta para a estrada. Acesse o nosso site, já pego o meu caminho de volta para a estrada. E aí 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 E umas horas depois, eis que a chuva decide aparecer. Até parei de filmar aqui porque começou a molhar tudo. E agora que eu botei toda a roupa de chuva, bota, calça, os negócios nos alforjes, a capa, enfim. Parou a chuva. O sol não tá abrindo, mas parou a chuva. Eu acho que essa já é a quarta parada que eu faço. Mas eu acho que agora vai, agora vai dar tudo certo e eu vou pegar a estrada antes que a chuva volte. Arroz, salada, feijão, macarrão e minha fome. Uma troca dele. Agora se eu esperar eu vou trazer um prato e já comer. Terminei de comer aqui. Mas pedi um cafezinho pra seguir na estrada. E aí tinha acabado. Aí a moça foi fazer aqui agora. Eu já falei aqui no canal, eu não gosto de comer coisa muito pesada assim não, antes de pegar a estrada. Eu estava com muita fome. O feijão estava com uma cara tão boa assim, sabe? Aí eu decidi ir almoçar, almoçar mesmo. E agora tomou um cafezinho. E logo, segui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando cheguei no camping já tinha escurecido, então fui direto montar minha barraca. E pra melhorar minha vida nesse objetivo, eu usei essa lanterna de cabeça aí que vocês estão vendo. A Nightcore me enviou duas lanternas de cabeça e pediu pra eu dar minha opinião de forma sincera sobre elas. Essa ultralight aqui eu já mostrei no canal, agora eu vou falar dessa outra que se tornou de longe a minha favorita. Essa é o T27, uma lanterna que chega a 800 lumens, pesa 74 gramas e não tem só a luz fria, mas também uma luz quente. A intensidade mais baixa de ambas é de 100 lumens, a média de 280 lumens e a forte de 500 lumens. Existe também o modo turbo de 800 lumens, que é uma mistura das duas e dura cerca de 30 segundos. Foi pensado pra aqueles casos onde a gente precisa de uma luz muito intensa por um curto período de tempo. Tem ainda a luz vermelha no modo constante e no modo de emergência. A bateria promete durar cerca de 11 horas na luz fraca. Ela é recarregável via USB-C, mas a grande vantagem aí é que essa bateria é removível, então é possível deixar ela carregando e usar pilhas no lugar. O compartimento brilha no escuro, ou seja, em uma situação de emergência é possível fazer a troca de bateria por pilhas, mesmo se não houver nenhuma luz de auxílio. Outra vantagem é que o ângulo dela é ajustável, o que possibilita um controle melhor do direcionamento da luz, e esse elástico de cabeça é super confortável. Também é possível ver a quantidade de bateria restante através dessas luzes aqui. Uma outra vantagem ainda é que ela tem IP66, ou seja, é resistente à água. Eu tô usando essa lanterna há quatro meses, e de verdade, acho que ela é excelente, tanto pra trekking, como também pra ficar no kit principal de camping e ser usada sempre que necessário, como foi o caso dessa noite aí, que eu usei enquanto montava a barraca. E depois de organizar as coisas, fui descansar, claro, afinal, passei o dia na estrada, então tudo que eu queria nessa hora era dormir. O que eu soube? O que eu soube? O que eu soube? Amém. Eu vou descer hoje, queria ver uma cedo sol aqui. Cheguei tarde ontem, cheguei 8h30, eu acho. Pensada pra caramba. Eu acho que ontem foi o dia que eu mais parei, assim, foi o trajeto mais longo que eu fiz dessa viagem, mas também foi o dia que eu mais precisei parar, não necessariamente só pra descansar, mas tomar um café, agitar coisa do alcoó, agitar livrar pneu, almoçar, enfim. Com várias pausas, assim, que foram necessárias fazer. Ah, fora estrada ruim. Cara, as estradas aqui de Alagoas, buraqueiras, sabe? Isso me atrasou bastante. Era pra eu ter chegado às 6h da tarde, então teve essas duas horas e meia aí de atraso, mais ou menos, e... E é isso, mas enfim, deu tudo certo, foi super tranquilo a noite, dormi super bem, e decidi acordar cedinho aqui agora pra ver se não é cedo solto. Eu vou dar uma aproveitada aqui agora na parte da manhã, e depois eu sigo e pego a estrada de novo. Nessa hora eu precisei sair pra comprar umas coisas pro café da manhã, mas antes de parar no mercado, decidi conhecer o Caminho de Moisés, que é uma faixa de areia cercada por água que dava pra dar uma caminhadinha ali. Mas digamos que eu só lembrei de olhar a tala da maré depois que eu já tinha chegado lá, então nem consegui ver nada, porque a maré tava alta e o caminho não tinha se formado. Mesmo assim, fiquei aproveitando um tempinho ali na praia da Barra Grande. Música 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 Aproveitar que tá cedo ainda e ver se eu dou um mergulhinho agora. Encheu bastante, viu? Desde a hora que eu vim de manhã cedo, mais cedo né, no nascer do sol, já encheu bem. Encheu de iguamaré, não de pessoas. Mas a água tá aqui agora, antes tava ali, ó, nessa linha. Bom, vou lá. Música 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 A zona que tá essa moto. E a preguiça de arrumar tudo e levantar a companhia. Mas é isso que eu vou fazer. Arrumar tudo isso aí e partir. Ok, eu não fui arrumar isso aí coisa nenhuma. Na verdade eu fui comer uma manga e depois de um tempo ainda voltei pra praia porque eu não cansava de olhar aquele mar. São onze e pouco agora. Tá muito bonito isso aqui. Esse é um lugar muito bonito mesmo. Deu até vontade de cair na água de novo, assim. Acho que eu não vou fazer isso porque eu já tomei banho e tenho que pegar a estrada de novo daqui a pouco. Mas eu vou ficar aqui mais um tempinho. Depois eu vou fazer meu almoço e seguir pro meu próximo Elixirna. Música 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 Tudo pronto pra pegar a estrada. E eu queria dizer que conheçam o Mar Aragogi. Esse lugar que eu tô, ele é super calminho, assim. Pelo menos no período que eu tô. E cara, as águas daqui, a água do mar é gostosa demais, assim. A cor é linda. O mar é super calmo. É super tranquilo, assim, pra tomar banho. Dá pra ver um super nascer do sol. Eu achei incrível acordar cedinho pra ver o nascer do sol ali. E... Certamente é um lugar que eu voltaria. Então, achei, achei bacana demais aqui. E é isso, vamos seguir pro próximo destino. É... Eu vou precisar pular dois estados aí. Pular não, não dá pra pular, né? Mas eu vou passar direto aí. Vou só atravessar Pernambuco e a Paraíba. Pra ir direto pro Rio Grande do Norte. E aí eu vou pra Natal. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo pra explicar um pouco melhor pra vocês. Por que que eu precisei passar direto por dois estados. Basicamente, quando eu tava em Léus, meu computador quebrou. Então, mesmo levando na assistência técnica, lá em Léus mesmo, a gente não conseguiu resolver. Não teve jeito. Eu acabei nem mostrando isso no vídeo também, porque já tinha sido ali muito perrengue. Então, é... Só seguir a vida. Seguir viagem. Mas, enfim. Nisso, eu continuei viajando e filmando as coisas. Então, tudo foi meio que se acumulando nos cartões de memória. Eu não tava conseguindo passar nem pra nuvem. Porque eram arquivos pesados. E fazer tudo sem computador é horrível, assim. Então, eu poderia ter comprado outros cartões de memória em algum lugar que eu parasse. Só que eu optei por não fazer isso. Porque senão seriam mais arquivos acumulados. Eu ia ter mais vídeos pra editar. Então, tomaria um tempo muito maior. Iria acabar atrasando muito. Muito, muito mesmo. Então, eu optei por sair de Alagoas e ir direto pra Natal no Rio Grande do Norte. Porque em Natal eu tenho família, né? Então, eu tenho um suporte maior. Eu poderia passar uma quantidade maior de dias pra resolver o que eu precisasse resolver. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Eu tô em Natal no Rio Grande do Norte agora falando com vocês. Inclusive, tudo isso que eu falei aqui agora. Eu tinha falado nesse vídeo que vocês estavam assistindo agora há pouco. Só que a gravação foi interrompida no meio exatamente por falta de memória. Eu continuei falando. Nem tinha percebido que tinha parado de filmar. Depois, no final, eu ainda consegui pegar uns takezinhos, assim. Mas também não foi grande coisa, assim. Esses dois estados, a Paraíba e Pernambuco, eu ainda pretendo voltar neles. Ainda não sei como eu vou fazer isso. Eu não sei se eu volto antes de seguir pro Ceará, que seria o próximo, saindo do Rio Grande do Norte, e pro Ceará. Então, eu não sei se eu volto antes nesses dois estados, pra mim, eu tenho que fazer uma subidinha ali de novo pelo litoral. Ou se eu deixo pra passar neles na volta, sabe? Depois que eu sair do Maranhão e estiver voltando tudo, se eu deixo pra passar. Ainda não organizei essa parte. Vou pensar na melhor forma de executar essa ida até lá. Mas, por enquanto é isso. Basicamente, vocês vão ver agora o finalzinho aí, a minha saída de Maragogi. Só que é isso. O próximo vídeo eu já vou estar no Rio Grande do Norte. E não tem mais muito o que mostrar agora nesse vídeo, gente. Então, ele vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho